Olá, tudo bem? Meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre cinco coisas importantíssimas na tua sacada. Vou começar falando sobre o mais óbvio que é o piso. O piso ele precisa ser de um acabamento que seja antiderrapante para não causar acidentes, afinal de contas é um espaço que pega água. Em segundo lugar, a sacada ela é um espaço de estar, então a gente precisa tomar um certo cuidado de como é que a gente vai fazer a colocação desse piso para não ficar aqueles recortes estranhos nos lugares mais visíveis da sacada. Em terceiro lugar, também sobre o piso, a gente precisa tomar muita atenção em relação ao caimento dessa água. O segundo item muito importante, mas ele é um item importante para quem vai ter um guarda-corpo, um fechamento de sacada que seja de alvenaria, a pingadeira. Então é preciso fazer uma capa em cima desse muro para proteger essa parede e para dar o acabamento final. É importante também lembrar que a pingadeira ela precisa ter um caimento e aí tu vai pensar qual é a melhor opção dentro do teu projeto. Se o caimento fica melhor voltado para dentro da sacada ou se ele fica melhor voltado para fora, para o lado da fachada. O terceiro item é o rodapé. É importantíssimo ter um rodapé no encontro entre o piso e a parede para fazer aquele acabamento. E o detalhe é que não pode ser qualquer rodapé, tem que ser um rodapé resistente à água. Opa! Estou editando vídeo e lembrei que eu fiz um vídeo exclusivo sobre rodapés e eu vou deixar por aqui em algum lugar para tu assistir depois. Agora eu vou te pedir para tu te inscrever no canal e deixar um curtir nesse vídeo e compartilhar com os amigos. Ai, mas Grazi, não vai pegar água ali onde eu vou botar o rodapé. Não importa, vai ter um momento que tu vai precisar lavar, vai precisar jogar alguma água para fazer alguma limpeza mais grossa nessa sacada. Então, um rodapé resistente. O item número 4 é um item bobo, óbvio, que é o ralo. Mas tem muita gente que esquece, por incrível que pareça. Então, onde a gente tem uma água de chuva, que seja pouca, a gente precisa de um ponto de escoamento dessa água e esse ralo precisa de cano. Cano descendo pela parede. Então, não só o lugar onde o ralo vai ficar, tu precisa decidir também como é que vai ser feita essa essa tubulação de descida de água da chuva. O item número 5, que eu considero importantíssimo e que é difícil ser encontrado em uma sacada, que é uma torneira. Essa torneira, ela vai facilitar muito a limpeza do lugar. Ou então, se o morador tiver alguma planta ali, já auxilia a rega, porque senão eu vou ter que pegar um balde, vou ter que ir lá dentro de casa, no tanque, vou ter que caminhar e aí vai ficar mais complicado, não é mesmo? Bem, eu espero que tu tenha gostado desse vídeo bem rápido, bem sucinto. Um abração e até mais. Tchau, tchau!